Oi galerinha, hoje a gente joga futebol antes, você é o Boca Juniors, eu sou o Palmeiras Vai começar o jogo, Palmeiras e Boca Juniors, jogo de ida, décimo final da Libertadores né Bate o Rony na travessão, bota ali Rony, deu de novo, gol Palmeiras, 1 a 0 para o Palmeiras, bota o Boca Juniors Rony, gol, Palmeiras, vai para o Palmeiras né, ele bateu 2, 2, 3, gol, Boca Juniors Bate o Rony, para fora, bateu de novo Rony, gol, Palmeiras, 3 a 1, para o Palmeiras né Falei por cima, gol, Boca Juniors, 3 a 2, Palmeiras, bota 2, ganhei o jogo já, e acaba o jogo, 4 Palmeiras e Boca Juniors Eu ganhei, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder o vídeo do canal, e até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!